DJ Oliver porra, moleque é bravo, mais bravo de Cuiabá, tem que respeitar aí Tá faltando você na minha, então a gente ficar E se você beijar a minha boca, me amou na seta Ai ai ai, negócio mais direta, amor E quando minha vida se completa, a tampa e a panela Ai ai ai, negócio mais direta Amor, mas eu sou a pessoa certa É o DJ Oliver porra, no gol como cê já beijou E nenhuma dela tem gosto de amor O seu coração você já visitou, quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha, então a gente ficar E se você beijar a minha boca, me amou na seta Ai 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 ai, negócio mais direta, amor E quando minha vida se completa, a tampa e a panela Ai ai ai, negócio mais direta, amor E quando minha vida se completa, a tampa e a panela Ai ai ai, negócio mais direta, amor E quando minha vida se completa, a tampa e a panela É o DJ Oliver porra, moleque é brabo Mais brabo de Cuiabá, tem que respeitar Aí!